Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa com o senador Ricardo Ferraço e o nosso tema é a vinda do presidente da Petrobras, o Bendini, numa audiência pública de duas comissões, a CAI, de Assuntos Econômicos, e a de Infraestrutura. O senador Ricardo Ferraço foi um dos autores do requerimento que possibilitaram esse encontro. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O que a gente quer ouvir do senhor é um balanço de como é que foi essa conversa. Com que impressão o senhor sai dos desafios que a Petrobras tem a enfrentar, sobre o balanço que foi apresentado, qual a sua avaliação desse momento da Petrobras? Junto com o senador Tasso Gereissat, nós requeremos a presença do novo presidente da Petrobras para a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, para que nós pudéssemos debater e dialogar a respeito dos resultados que estão estampados no balanço da Petrobras e os desafios dessa que é uma cadeia econômica estratégica para o nosso país. É importante que a gente reflita sobre isso com muita ênfase. Os negócios relacionados a gás e petróleo em nosso país são responsáveis por 13% do produto interno bruto brasileiro, que é o conjunto das nossas riquezas. Então, tudo o que acontece com a Petrobras é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, é fundamental para a geração de oportunidades. para os brasileiros, tamanha a dimensão e a importância da Petrobras em nosso país, mas também em meu estado, sendo eu do estado do Espírito Santo, que responde pela segunda posição nacional. Juntos, Rio de Janeiro e Espírito Santo respondem por 80% da produção nacional de petróleo. Então, tudo o que acontece na Petrobras tem um impacto muito grande em nosso estado. E nós refletimos nessa audiência pública os resultados e a conjuntura da Petrobras, que é uma conjuntura dramática. A Petrobras, pela primeira vez nos últimos 25 anos, deu prejuízo. E os prejuízos não são só os prejuízos de 22 bilhões de reais. É preciso que a gente considere também as perdas que a Petrobras acumulou nesse período. Seis bilhões estão sendo apurados pela Operação Lava Jato, em função da delinquência que nós observamos na empresa ao longo dos últimos anos. E eu faço aqui uma observação, que essa delinquência não foi praticada pela maior parte dos seus funcionários, que são funcionários de elevada reputação e reconhecimento, não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Eu faço essa ressalva porque nós precisamos separar o joio do trigo. É preciso dar acesso ao que é de SESI e é preciso fazer essa consideração para um sem número de funcionários, os mais abnegados e competentes, que construíram essa grande companhia com tecnologia, com inovação e assim por diante. Mas, além do prejuízo de 22 bilhões de reais, nós acumulamos, segundo o balanço, perdas de 6 bilhões de reais, que a Operação Lava Jato está trabalhando para recuperar esses ativos. Mas nós tivemos perdas no patrimônio da empresa da ordem de 44 bilhões de reais, em razão dos equívocos das decisões gerenciais adotadas, de decisões que foram tomadas tendo como base a improvisação, a falta de planejamento, decisões de investimentos que foram tomadas sem fundamentação técnica, Erro de gestão mesmo. Tendo como objetivo o interesse político, o populismo, a demagogia, sim. Erros de gestão que produziram prejuízo da ordem de 44 bilhões de reais a Petrobras. E essa pergunta foi feita ao presidente Bendinho. Os 6 bilhões fruto da corrupção, a Operação Lava Jato está apurando para recuperar. E os 44 bilhões que são fruto dos equívocos de gestão da Petrobras. Quem vai recolocar no lugar esses recursos? E a resposta? A resposta é uma resposta abstrata, porque, na prática, a observação que nós fazemos, não apenas a observação, a afirmação, que, lamentavelmente, nos últimos anos, a Petrobras foi apropriada, não pelos interesses da companhia e pelos interesses do país, mas foi apropriada por interesses partidários, por um conluio entre alguns partidos políticos, os gerentes e diretores que subtraíram da Petrobras cifras inimagináveis. E tudo isso coloca a Petrobras numa situação muito delicada e muito difícil. E o presidente Bendinho, que assumiu recentemente a companhia, portanto, tem um desafio que não é pequeno e nós estamos muito preocupados. Eu, como senador do Espírito Santo, nessa mesma audiência pública, fizemos alguns questionamentos. Nós discutimos o Brasil e discutimos o meu Estado. A lei estabelece que a Petrobras, no sistema de partilha para a produção de petróleo na camada pré-sal, é a operadora exclusiva e detém um terço do capital das companhias que forem explorar o petróleo da camada pré-sal. Tem condições a Petrobras, por essa circunstância que vive, de continuar sendo a operadora exclusiva? Ficou evidente que nem sempre o interesse da Petrobras coaduna, combina com o interesse do Brasil. A operação Lava Jato demonstra que muitos dos interesses da Petrobras não estão em linha com os interesses do Brasil e, portanto, o Brasil terá que subordinar a exploração do pré-sal, porque é petróleo bom, petróleo que é monetizado, é petróleo que é explorado, é petróleo que é comercializado, petróleo que está nas profundezas do mar ou do terra, offshore ou onshore, é petróleo que tem um sentido patrimonial, mas é um petróleo que não produz resultados para a sociedade a partir das rendas governamentais e a partir também do desenvolvimento de atividade econômica que gera emprego e trabalho para brasileiros. E eu trouxe uma questão extremamente importante para o meu Estado, que é o segundo produtor brasileiro de petróleo e gás, o Espírito Santo. E nós trabalhamos, para você ter uma ideia, desde 1997, assinamos um protocolo com a Petrobras, um protocolo de responsabilidade recíproca e nós temos no Espírito Santo um grande polo de produção de gás, que é o polo de Cacimbas, no norte do Estado, e nós fazemos um esforço grande não apenas para a produção de gás, mas para gerar valor agregado, para verticalizar a produção, ou seja, do gás, você produz a amônia, da amônia você produz o fertilizante. E nós tínhamos um acordo com a Petrobras, a Petrobras, no seu plano de negócio, durante anos manteve essa previsão, essa meta, o governo do Estado chegou a desapropriar terreno, nós chegamos a construir toda uma condição de atração fiscal para atrair a Petrobras, uma expectativa extraordinária criada em meu Estado e o presidente Bendini nos disse nessa audiência pública que a fábrica de fertilizantes da Petrobras não é mais prioridade para a empresa. Porque a ênfase vai ser dada mais à exploração do que à construção de refinarias ou outras estruturas, não foi isso que ele falou? Os compromissos que a Petrobras tinha com o meu Estado e tem... Essa pergunta também ficou sem resposta, né? Porque, na vez anterior que esteve na Comissão de Assuntos Econômicos, a ex-presidente Graça Foster, ela afirmou textualmente que esta fábrica seria inaugurada em 2017, porque a Petrobras já contratou projeto de engenharia, já fez investimentos de milhões de reais nesses estudos, e, portanto, nós não podemos considerar que esse compromisso que a Petrobras tem com os capixabas vá ficar no horizonte como uma promessa? Não. Nós, então, vamos aprofundar esse debate com a Petrobras. Nos próximos dias, eu próprio terei uma reunião com o presidente Bendini, onde eu quero relacionar, ele chegou agora na Petrobras, eu quero relacionar todos os passos que foram dados ao longo desses anos para que essa fábrica de fertilizantes, no norte do meu Estado, no Espírito Santo, pudesse ser consolidada. Ou seja, os problemas vividos pela Petrobras, enfrentados pela Petrobras, a corrupção, a delinquência, os desvios, os equívocos na gestão da Petrobras, elas estão produzindo um extraordinário prejuízo no meu Estado. Isso não pode ficar assim. E como estancar e corrigir isso? Essa resposta ainda não está elaborada, né? O presidente Bendini, na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, ele deu sinais que pretende mudar uma série de rotinas culturais na Petrobras, que, a meu juízo, podem produzir bons resultados. E aí a melhoria da gestão? Quer ver uma delas? Quero. A Petrobras é a única empresa estatal brasileira que tem um decreto presidencial que permite que ela possa comprar bens, produtos, serviços, fora da lei 8.666, que é a lei de licitações. Foi dada à Petrobras uma condição dela adquirir bens, produtos e serviços com regras muito específicas, simplificadas, flexibilizadas. Agilidade. Ela pode, quando o decreto foi instituído, foi instituído com essa finalidade, para que a Petrobras pudesse, em questões estratégicas, ter agilidade para concorrer no mercado, e ela estava se globalizando e assim por diante. Ocorre que isso foi fornecido e dado à Petrobras para ser utilizado com moderação, em aquisições e em momentos estratégicos para a empresa. E, na verdade, o que aconteceu? A Petrobras se valeu desses mecanismos para contratar mais de 90% de tudo aquilo que ela compra, somente na modalidade convite, somente na modalidade convite em que a Petrobras decide quem vai participar da concorrência pública, portanto, inibindo e restringindo a concorrência de mercado, porque a competição é absolutamente necessária, somente na modalidade convite, mais de 60% de tudo que a Petrobras compra. Nos últimos 10 anos, R$ 220 bilhões foi adquirido pela Petrobras nesses mecanismos de flexibilização que são condenados pelo Tribunal de Contas da União. E nos disse na comissão, o presidente Bendini, que pretende rever esse tipo de procedimento que, a meu juízo, é absolutamente necessário, inclusive eu sou autor de um decreto legislativo que deverá ser votado nos próximos dias na Comissão de Justiça, que susta os efeitos desse decreto, que, a meu juízo, contribui de maneira efetiva para a formação dos chamados dos cartéis, dos clubes de empreiteiras, que são sempre os mesmos que estão conquistando as concorrências e os resultados que estão sendo agora declarados pela Operação Lava Jato. Aliás, senador Ricardo Ferraço, a gente está com o tempo esgotado, estamos encerrando a entrevista, mas eu acho que a gente devia encerrar essa entrevista fazendo ao senhor um convite para que volte, porque há dois assuntos importantes, um de sua autoria, um de sua relatoria, que interfere nesse trabalho da Petrobras. Um é a relatoria sobre regime de exploração de partilho ou concessão, que foi tema de debate nessa audiência pública e é um assunto extenso, que acho que a gente precisaria de um programa para falar tanto disso quanto desse seu requerimento. Você está me convidando? Claro, encerrando e convidando. Está topado. Muito obrigado. Então, olha, você está vendo, isso é uma promessa, promessa de campanha. Não, não, a promessa é que vai ser cumprida. Senador Ricardo Ferraço, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É a breve volta, eu também já agradeço, agradeço você e a companhia, a sua atenção, lembrando que esse é o programa Argumento, que você também é nosso convidado, mas para fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado, pelo 0800-612211, que é uma ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto